Acabou com a viagem de acampamento. Pelo menos você andou de bicicleta. Até agora eu não conseguia minha fogueira. Se a gente tivesse almoçado primeiro como eu queria, o Taf não teria ficado com fedor de gambá. Você acha que a culpa é minha? Minha que não é. Nem minha. Eu só queria relaxar perto da fogueira e me divertir um pouco. Eu não queria dar de cara com aquele gambá. Meninas, não é culpa de ninguém. É, o Taf não ajudou. Mas ainda podemos nos divertir. Taf não ajudou.